É rapaziada Estamos de volta pra última Partida de hoje Black Dragons vs Imperial Imperial vs Black Dragons Da animal Duelo de ex pra tudo que é lado É pode ir Essa daqui que eu não vou dizer que Promete ser a melhor partida da noite Porque o que a gente teve de partida boa Hoje realmente é um privilégio estar aqui Narrando, comentando essas partidas Mas pra quem não sabe Pra quem é novo, vou botar um pouco de lenda Na fogueira, aparentemente a equipe Da Imperial moviu duas peças Ali, acabou tirando o MG e o Nott Pra entrada do Goken e do Adriano Eu acho que Todo mundo no lugar deles faria isso Não que o MG e o Nott sejam dois jogadores ruins Mas pra mim realmente o Adriano E o Goken estão em outro patamar Inclusive a partida da semana passada A equipe da Imperial tava perdendo de 9 a 5 Pode colocar na conta do Adriano Eu disse mais cedo até que o Fefe teve Uma boa participação nisso Mas o Adriano conseguiu umas kills muito importantes Então é um time extremamente forte Realmente A gente menciona aí É os caras favoritos ao título Pela escalação Em contrapartida A nova seleção aí Que a equipe da Black Dragons montou A Black Dragons essa Que na minha opinião Não mostrou um bom crossfire Na semana passada Apesar de ter ganho Eu senti que eles estavam Com um time um pouco perdido E tudo mais Eles são Por ser um time muito novo Isso tem de acontecer bastante E pelos caras terem muita mira Eles jogam baseado na mira E contra a Imperial Eu acho que o estilo de jogo Pode encaixar muito bem Porque a equipe da Imperial Por jogar um pouco De forma mais bagunçada A Paldino Não que eles sejam desorganizados Mas de forma um pouco Um pouco diferente Do que as demais equipes Costumam apresentar Eles tem mais facilidade Pra jogar com aquele timezinho A la rude Que joga um pouco mais certinho E tudo mais E a equipe da BD Você não sabe o que esperar Por ser uma equipe muito nova Então a gente tá pra presenciar Um jogão Eu acredito que vai da Imperial Que eles vão vencer Talvez um 10x7 Um 10x8 Mas o que tem de talento individual Nos dois times Paldino Pode aparecer Um KN Pode balancear Um Novaes Um MG E do outro lado Pô, Goquem Adriano Lucão Dispensa comentários E Danizinho Estão ansiosos Pra essa partida Paldineira Eu também tô bem ansioso Pra ver como é que vai ser Essa partida Eu acho que Pelo que a gente acompanha Das duas equipes A IMP Os jogadores que a IMP tem Mostram uma subbase Um pouco mais forte Do que os jogadores Que a equipe da BD tem Mas isso que você falou Da BD soltar É jogar até um pouco mais solta Também Em função de serem jogadores De muita mira De muita qualidade Então É Tudo pode acontecer É Você tem O efeito A gente brinca O efeito Rafão É Aí na partida Também Pra gente ver O que pode acabar rolando O fato do Rafão Ser um jogador Que puxa Sniper também Você ter ele ajudando O MG De repente cada um Pegando um pixel Um Dali cravo bem Enquanto o outro está segurando o taco Ou então um seguro o taco Enquanto o outro está no ar Não dando tiro Não gastando nada A gente sabe que tem aquela facilidade De repente do Rafão voltar Trocar para o Macá Trocar para o M4 Ver de que maneira Adriano e Lucão Vão trabalhar Riozão Muito chato Sempre se posicionando Sempre rotacionando Tentando Botar ali Um ponto de interrogação Na equipe adversária Do outro lado Notizinho Que a gente dispensa Falar em clutches Aparece muito O Rafão Como eu estava mencionando O MG É um excelente sniper Não dá para criticar E falar que o cara Não joga nada Porque está muito longe disso No Weiss e KN Com muita bala Com muita mira É o jogo Lógico Mais esperado da noite Teve gente falando assim Tirem as crianças da sala Porque agora vai começar A parada mais séria É, pode Separe as crianças Dos homens Realmente tem tudo Para ser uma partidaça E esse mapa específico Eu acho que é um mapa Um pouco mais favorável Para a Imperial Na minha opinião Porque como eles estão Com a base de jogadores Há mais tempo Eles têm mais tática E tudo mais E é um mapa específico Que principalmente O Goken Goken é esse que não apareceu Tanto na semana passada Mas a gente sabe Que realmente Não dá para duvidar Do talento desse cara Realmente Para mim É o melhor jogador Do mundo atualmente E quando ele entra na partida Não só ele Tem o Rafão também Do outro lado E tudo mais Só que esse mapa específico É um mapa Que ele é bem chato Ele gosta de jogar Na região do taco Ali Joga do quadrado Faz aquele feijãozinho Com arroz Mas meu irmão Pode estar sendo expletado Fundo B, MF Grades Que o cara puxa a cut E joga uma bala daqui Uma bala de lá Então se a equipe da BD Quiser ganhar esse jogo Vai ter que jogar na calma E com o individual muito forte Vai tentar fazer Aquelas agressivadas Quanto necessário O Notch gosta de fazer Alguns avanços Duto de BL Algumas táticas Um pouco mais rápido Inclusive O Baudinho Tu sabe quem é o capitão Dessa equipe E ainda não tem Essa informação Também não faço A menor ideia Eu Há quem Quem diga Teve quem diga Que seria o Poderia ser o Rafão Poderia ser o próprio Notch Não sei Eu não arrisco A gente já sabe Quem é o da Imperial Agora da BD Se forber Que assim Um Pode não ter um capitão Específico Mas Como é que eu posso falar Tem equipes que jogam Com muito short color A galera Sabe que é short color Aqueles caras Que só faz A calzinha mais curta Não fica Tentando desenhar Como a equipe Tem que jogar Chamando a responsa Pura e exclusivamente Para ele Lógico Precisa de um líder Toda equipe Ela precisa de um líder Aquele cara Que vai passar Uma tranquilidade Vai passar Uma jogada diferente Ou coisa do tipo Mas às vezes Essa tarefa Ela pode acabar Sendo dividida Entre os cinco Não sei Como é que funciona Essa BD Depois eu vou ver Se eu mando mensagem Para o Leozinho Se ele me fala Alguma coisa Se ele me fala É Vou pegar o Leozinho Tranquilo Não Leozinho Leozinho acabar a partida Ganhando ou perdendo Já sabe Ele vai comemorar a vida E tem três tipos de capitão Tem aquele capitão Que é super controlador Com o time Quer controlar todas as peças Que eu acho que é mais O estilo do Viana Eu acho que tem aquele capitão Que é o Fefe Que passa a cal Mas deixa o time Também chamar Bastante responsabilidade E eu acho que nessa equipe Específico da BD Eu acho que tem um capitão Obviamente Mas o time todo Fala muito bem Não que as outras equipes Seja do Viana Ou do próprio Fefe Não falhem Mas isso realmente A característica de jogador É personalidade E eu acredito que essa equipe Da Black Dragons Eles vão ter um Como eu posso dizer Algo a favor deles Que eu vejo Que eles são aquela equipe Que sente mais o jogo Então você vai pegar Para estudar os caras É óbvio que tem padrão É óbvio que tem manias Que o jogador gosta de fazer E tudo mais Só que quando você A equipe sente mais o jogo Ele entende que Mesmo que todas as vezes Ele faça uma coisa Naquele momento Ele não deve fazer E tem experiência Notch, MG O próprio Rafão Tem muita experiência Então é por isso Que eu acredito Que essa equipe Seja muito imprevisível Mas tem que tomar cuidado Estatisticamente falando As equipes Que tem esse estilo de jogo De sentir mais o game Se tornam imprevisíveis Mas também Um pouco inconstante Então é por isso Que eu menciono Às vezes a equipe da Ruth Traz um jogo Um pouco mais sólido Quando perde É um 10x7 É um 10x6 Dificilmente vai perder Um 10x2 Um 10x3 A mesma coisa Já vamos entrando Na partida aqui A mesma coisa Essas equipes Às vezes elas ganham Muito bem Mas também às vezes Pega equipes ali Que eles deveriam vencer bem E acabam ou vencendo Com dificuldade Ou até perdendo Mas joguinho na tela Pode ir Vamos que vamos Está aí Estão naquela tela De carregamento O jogo já vai entrar A produção passou Que na inscrição O capitão é o Not Na inscrição Não quer dizer Que seja de fato Ele em jogo Mas na inscrição Está como se fosse O Not Aí O CPT Da equipe Da BD Imperial vs Black Dragons Black Dragons vs Imperial O jogo está aí Carregando Pronto para Fecharmos essa terça Fecharmos essa segunda rodada Na tela Imperial vs Black Dragons Black Dragons vs Imperial Já tem o Novais avançando Ali na casa de máquinas Ele Vem junto ali com o Rafa O Rafa já toma Adriano Consegue a eliminação O Novais Revolve no Double Kill Consegue a eliminação Para o segundo VV Mas é cobrado logo na sequência Ali pelo Lucão O jogo está aí Carregando Pronto para Fecharmos essa terça Fecharmos essa segunda rodada Na tela Imperial vs Black Dragons Black Dragons vs Imperial Já tem o Novais avançando Ali na casa de máquinas Ele Vem junto ali com o Rafa O Rafa já toma Adriano Consegue a eliminação O Novais Revolve no Double Kill Consegue a eliminação Para o segundo VV Mas é cobrado logo na sequência Ali pelo Lucão Elas por elas Fica no 3x3 Já começa acelerado o game Já começa acelerado Ali a partida Lucão, Rilzão e Gokém Contra a Not A NMG Está aí os dois MG Fica ali na dele Fica na boa Está esperando Tem jogador próximo São dois ali Então o Lucão Tem um chegando agora É o Gokém Porque o Rilzão está lá atrás Ele espera MG faz a caída Olha o Rilzão aparecendo Contra o Gokém Pegando o Not Pegando o KN Sobrando a virada do MG Já avistou o Lucão Será que o Lucão Vai conseguir finalizar E está lá o round Nas mãos da Imperial 1x0 Começa a frente E já começaram cedo Ali com trocação franca É, muita trocação franca Imperial com o individual Muito forte A Black Dragons também Você vê que só o Rilzão Ali na encolha Na sala de máquina Consegue um double kill Traz de volta Já avança Rush sala de máquina de novo Adriano consegue um double kill Aí, novamente Batendo a sala de máquina Vai sair na frente Mas o Adriano Vem para garantir Ali Duas boas eliminações Novais recua Adriano ainda marca Fica ali com 67 de HP A troca é franca O jogo é buscado Logo de início Logo de começo As duas equipes Já vão procurando o game Tem Rafão ali Um pouco mais avançado Vai tentar pegar Essa informação Vai para cima do Lucão Consegue a eliminação Vai tentar voltar Olha o MG garantido A pescada para cima do Nilzão Vem o K Tenta na pistola Consegue a eliminação Para cima do Rafão 2x2 O jogo já começa acelerado Você não vai entendendo nada A troca é franca A troca é franca Tá aí Novaes Adriano e Gouken Bem lenhados Os dois jogadores Tem uma granada Nas mãos ali do Novaes Que pode acabar fazendo Um estrago Aí MG Gouken Já avistou Vem granada Trabalha Espera Faz a passagem No Vaz Garante a eliminação Tudo nas mãos de Adriano Ele tenta buscar ali No míssil Vai encurtando Ele pega o primeiro Será que vem Mas acaba não conseguindo No Vaz ali 5x1 Já em dois Aldes Garante a eliminação Os dois que começaram ali As trocações Foram os dois que terminaram Nesse round Tudo igual 1x1 É mais um round Que a equipe da BD Não tá tendo medo Tá realmente chamando Pra trocação O bom dessa partida Podia né Que são 10 jogadores Muito confiantes Então se tiver que abrir a mira Vai abrir a mira Se tiver que ruxar Vai ruxar Mais um round A gente viu isso aí No detalhe ali No primeiro round O Riozão fez a diferença Bem posicionada E ó O Riozão já busca mais jogo Na região da grade Pega o Rafão de Pote Consegue a primeira eliminação O Lucão também derruba o MG E o Notch ainda segura o Lucão Mas acaba sendo pego O Novaes consegue a eliminação Pra cima do Adriano Jardins não tentando Fazer o que pode O que não pode Busca Novaes muito lenhado Pouco HP 7 de vida KN com a vida full Riozão O Gokin Fefe Toma ali pescada O Gokin Pra cima do Novaes Sobrando apenas o KN Ele pra tentar vencer Esse clã O Gokin chama de um lado Chama de outro E tá lá o Gokin Garante a pescada A Imperial coloca o segundo round 2x1 Jogo lá e cá Porradaria tá descansando Solta É E a Imperial tá com um estilo De jogo agressivo Eles marcam aquele avançozinho No início Vico não avançou Já estoura logo E ó Aparentemente entraram Bom site da A Vamos ver se o Gokin Consegue aquela pescada Pra cima do KN Aí Gokin tentou ali realizar Adriano volta Rafão consegue a pescada Pra cima do Pfex Liga o Bensone Ó Rafão aparecendo ali De sniper também Lucão devolve Pra cima do KN Rafão aparece Pra cima do Lucão Adriano devolve Já consegue deixar Pelo menos a situação de guardada Ali o Riozão Por onde ele vem Vem pelo Duto Vem pelo Double Vem pelo Double Ao melhor estilo Riozão Ao melhor estilo Vem pra garantir O seu Double Kill Sobra apenas o Not Vai tentando passar Baixadinho Consegue fazer a sua passagem Adriano e Gokin Os dois ali Tentando segurar O Gokin tenta Não acerta o tiro Vem a bang Adriano abre E o Not Pegando o Gokin Mas Adriano Finaliza A galera já tava pronta Pra levantar a placa Mas Adriano não deixa E com isso O Imperial coloca O seu terceiro round E temos um 3x1 E o Not Vai tentar Não É mais um round Bem parelho De novo o Riozão Sendo muito eficaz Com esse costinha Eu tinha mencionado No vídeo que eu fiz Com o meu canal Sobre a importância dele Pra essa equipe Você vê que Dos 3 rounds Que a equipe da Imperial Ganhou um Ele ganhou só Rodando o Sala de Máquina Conseguindo o Double Kill Ali no bom time O outro agora Fazendo o Duto Então é um time Que tem os cachorros Doido aí Como é que é Soltar os cachorros Do Marcinho Tem o Lucão Tem o Adriano Exatamente Tem os caras ali Pra apertar o W E tem o Riozão Pra poder Meio que controlar Esse caos Estudar esse caos Que o time dele Tá criando Tentar procurar Os bons times Ali Você vê que ele no Duto Consegue um Double Kill Realmente o round Que tava até bom Pras duas equipes Tinha a galera da Imp Um pouco miado ali A BD tava com full vida Só que o Riozão Consegue aquele Double Kill Entrar de volta Entrada da MF Não peguei nada Eita Mas o Rafão e o MG Pegaram Duas eliminações cada um O Gokin devolve Pra segundo note Duas snipers Trabalhando Como eu mencionei Que poderíamos acabar vendo Tá aí Lucão, Gokin e Fefe Contra Novaes KN, Rafão e MG Olha onde já tá Novaes Olha onde os jogadores Já vão vindo C4 plantada Ali dentro Do bom insete da B Já tem o jogador Olhando nas costas O Gokin Tem ali o Lucão Pra dar aquele cover Nas costas dele O Lucão acaba sendo pego Ali pelo KN Fefe espera Agora é um 2x4 O Gokin e o Fefe Vão ter que brilhar Rafão toma muita rajada Mas não fica com a eliminação Por ali o Fefe Ele volta agora Pra Bifurca Já viu o MG Acaba sendo pego O MG consegue a eliminação Tudo nas mãos do Gokin Ele pega o primeiro Tá na parte de cima Ele quinta Pegaram o segundo Mas o KN Fica com aqui O 3x2 Lá e K Começa agora Busca Ali o round Diminui A equipe da Black Dragons Vai buscando o jogo É, segundo ponto Da equipe da BD Uma coisa interessante Que a gente já viu Que vai acontecer bastante É o Rafão puxando Nesse Snipe Puxou e puxou muito bem Avançada de Máquina No Vargo ganha bastante espaço Mas acaba tomando O Danilo pro Lucão O Notizinho devolve O Gokin consegue pescar Dama o Q do Notizinho Mas é cobrado pelo Adriano A casa de Máquinas Vira a casa do duelo É a casa do duelo As duas equipes avançam Nesse sexto round Novamente MG tenta pescar O Gokin Acabou não conseguindo Já recua KN E MG Contra Adriano E Gokin Fefe As duas equipes ali Trocando bastante Nessa casa de Máquinas Aí, Dani É, a equipe da BD Já teve alguns áudios Que eles se saíram um pouco melhor Mas na maioria Eu acho que a Imperial Tá conseguindo segurar bem Você vê que agora É um 3x2 Ó O KN tá na região Do bomb site A Os jogadores da Imperial Vão se juntando Pelaquela região É, e Adriano KN Já tenta ali Buscar a eliminação Vai pra cima do Adriano Ele pega Mas o Fefe Consegue devolver Agora tudo Nas mãos do MG Fefe tá um pouco Machucado ali Vamos ver se a granada Vai fazer efeito Ele vai jogar Hum, jogou na direção Do Fefe Mas acaba errando Ali o MG Já sabe mais ou menos A posição do jogador Ele volta Fefe já trabalha Aquela banca Pra cima do janelão O MG vem descendo 98 de HP Round possível Fefe espera Já desceu O MG Consegue a eliminação Ó o duelo Ó o duelo Ó o duelo Os homens MG e Gokin Gokin e MG Quem acerta o primeiro Quem será que acerta O MG vem vindo Gokin espera Tira a mira Coloca de um lado Coloca de outro Aí o MG sai vitorioso E com a vitória Desse confronto aí Entre os dois Um round de empate Dez a três É Paldino Um x2 absurdo Do MG Muito inteligente Nesse 1x1 agora O Gokin A ideia do Gokin Era fazer o MG errar Cara, mano Não dá nem pra comentar Paldino Que olha a mira Desses caras Os caras estão buscando o jogo Conseguem o Dubu Que o Kaini Pra cima de Adriano E Fefe Olha o botzinho Buscando o Gokin Na base E o Zão Será que ele consegue Apontar alguma coisa O Lucão veio Foi pego com a Bang na mão Eliminado A BD agora Deu certo Consegue dominar bem A casa de máquinas Eu acho que agora Se você comentar O round passado É esse Vamos ver se vai dar tempo Paldino O MG foi bem inteligente Ele foi movimentando Com calma O Gokin A intenção do Gokin Era deixar o MG errar Pra poder dar o repique E conseguir a eliminação Só que o MG Levou a melhor Vai ser no bomb site A tal O Novaes junto com o Kaini É muita mira Nesse bomb site Aí vamos ver O que pode rolar Será que vai Será que não Consegue virar A equipe da BD Tá aí o Novaes Ajuda aquela segurada Adriano faz a descida Consegue a primeira eliminação O Lucão devolve Pra cima do Kaini Que tinha eliminado ali O Adriano C4K FF consegue a eliminação Pra cima do Norte Rafão consegue a pescada Pra cima do FF Tem X2 Não tem nenhum jogador adulto Mas tem jogador um pouco mais recuado ali É o Rilzão Novamente ele Sempre ele que fica um pouco mais recuado C4 é pegada É pega ali Pelo Gokin Pegada é osso É pega ali pelo Gokin Vai ser plantada Você vê ele realizando Fiz o plant Rilzão Rafão e MG Lucão Rilzão e Gokin Rafão vem vindo Pode acabar sendo pego Rilzão vai esperando O time certo Pra dar cara Vai pegar o Rafão de costas O Rafão aparece Puxou o sniper É um novo Rafão 2x2 Aí toma Do Lucão Aparece também Num time muito bom ali O Lucão Eliminado pelo MG De novo Agora deu o Gokin Já tava cravado esperando Tudo igual De novo 4x4 É agora o Gokin fez bom uso da informação ali Foi realmente só cravar e finalizar o MG Bom round da equipe da BD Cara tentou trazer de volta ali Mas a Imperial finaliza Finaliza muito bem Jogo para ele O Rafão com muita mira Inclusive jogando muito de alp Agora o Rafão com mais uma eliminação O MG consegue derrubar o Fefelo Com o Rush MF Vai tentar surpreender Consegue a eliminação Para o Silvio do Rafão Mas vê ali o Adriano Sendo eliminado pelo Norte MG consegue a pescada Riozão ainda aparece Ele agora no clutch 1x3 Ele tenta Vai tomando muito Tiro Varado Ficou pegado Era o Caenio Novaes Buscando 5x4 Travira Lá e cá Trocação O tempo todo Porém em termos de eliminação Você olha de um lado Um equilíbrio maior 8x7 6x8 8x8 Do outro 8x9 6x7 Fefé um pouco abaixo Não conseguindo ainda Acompanhar tanto a sua equipe É com exceção do Fefé Ele todos os jogadores Estão bem parelhos E ó Aparentemente vai rolar uma batida Ali na região do ar Não E cara esse último round Queria destacar o trabalho Do Adriano Eu não sei se você reparou Mas ele entrou pulando Nessa caixa aqui Ele deu um tiro Um tiro Foi o suficiente Para eliminar o Novaes Depois ele acabou caindo Se eu não me engano Para o Rafão Na região da janela Mas ainda assim Ganhou bastante passe E ó o Notzinho aí Já cai duto Já marota Pega o primeiro Pega o segundo Meu amigo Já abre um double kill O Notzinho Olha como vem Equipe da BD 100% agressiva Lá vem o Not Conseguindo abrir um bom caminho Já conseguindo a eliminação Para cima do Lucão E para cima do Koken Rilzão ainda em marca Espera O Not vai vir para cima dele Vem de costas Ele dá o prepare Acaba conseguindo a eliminação Agora sim Rilzão fica com a kill KN Adriano Rilzão e Fefe KN vem pela bifurca Consegue o Novaes A eliminação Rilzão acabou sendo pego Adriano e Fefe Contra quatro jogadores É um 2x4 Consegue ali Abrir caminho A equipe da Black Dragons Com o Not Adriano Entra a MG Consegue A pescada estava lá na base Sobrando apenas o Fefe Deu a cara Rafão fica com a kill A BD vai aprontando Vai sendo aquilo O que o Danimal falou Imprevisível E com isso 6x4 No Flacar E lá vem Rux Olha a casa de máquinas Como vem Acelera Rilzão Jogadores A equipe da BD Ao invés de tentar trocar Recuam Deixam A região dominada Para a equipe da Imp E não rola aquela trocação inicial É e olha o Not Já esmoca a grade Já vai criando aquele caos Por ali O Goken está na região da janela E olha o Not Vai subindo Não tem medo não Vamos ver se ele vai para a janela Se ele vai para o homicide B Eu acho que vai buscar a janela Ele vem O Goken está lá O Goken consegue a primeira alinhação Consegue a segunda Consegue a terceira Meu amigo Olha o que o Goken fez Ao melhor estilo 007 No abissão Mas olha o Rafão Estou me devolvendo Será que ele pega o 4k? Nossa Não O Rio não deixa Foi um triple do Goken Um triple do Rafão Ficou no X1 Mas aí o Rilzão garante E com isso Temos um 6x5 Que partida é essa filho? É e olha O Rafão Se ele fosse um pouco mais paciente Ele jogasse com calma Valorizasse um X1 ali Ele poderia trazer esse round Agora avança o taco O Lovão consegue a primeira alinhação Olha o Fefé O Liano Dumbled Kill do Fefé Agora pra cima do KN Triple Kill do Fefé Meu amigo Olha esse jogo Em dois Mano nem começou Não deu nem dois minutos ainda Não serve nem do Entre essas O Freezing Time E já rolou ali E já rolou ali Quatro eliminações A favor da equipe Da Imperial No round passado A favor da equipe Da BD O jogo vai sendo Realmente Extremamente acelerado Muito disputado É bala pra tudo Quanto é lado É bala Pra tudo Quanto é lado O Rafão vai ser Pico pelo Luton Puto Igual Amigos Apostar nesse jogo Aqui é complicado É pode dizer No início do round Aqui é só eu ficar Atento pra onde Eles vão rushar E tentar marcar Pra ver se a gente Pega uma aqui ou outra Aparentemente O rush taco O MG bem posicionado Rafão também Vamos ver se vai dar certo Olha o Fefé Vem buscando O KN consegue a eliminação O Adriano devolve Mas o KN consegue O Rafão amplia Pra cima do Luton A Imp Tentou agora Avançar o taco E eu não vou nem falar O que aconteceu Tá aí o Iguquem Consegue a pescada Ali pra cima do KN Será que amplia Será que ele busca mais uma 2x3 Afonta miado Vem granada Pra cima do Novaes O Novaes ali Acaba tomando Mas a granada Tira muito HP Vem buscando agora Consegue o Rilzão A eliminação Já recua Tudo igual 2x2 Novaes MG Rilzão e Iguquem Novaes Tá aí O Iguquem Rilzão vai fazer Da DC DMG Pode ser pego de lado Consegue o Rilzão A eliminação Pra cima do Novaes Chamou Atenção Rilzão Garante A eliminação Double kill Dele Vai trazendo Vai movimentando O game Era 6x6 Agora é 7x6 Mas é muito Toma lá da cá É esse round Podinê Era um 2x4 Pra equipe da BD Você vê que o Gokem Traz uma eliminação O Rafão Acaba sendo eliminado De Costa Praticamente na região Do Taco Então foi um round Que pode custar caro Eles tinham vantagem Numérica Acaba deixando escapar O Rilzão Também mais uma vez Consegue aparecer Muito bem Novamente a entrada Da BD O Rilzão Já cai Consegue ali O Kaene A eliminação Rapaziada Não liga pro Verley Em cima O Verley Vai ficar sempre Dessa forma Independentemente Do lado Que o time Se encontra O Gokem Consegue a eliminação Agora pra cima Do Kaene O Gokem Ampliando O amigo do céu Olha o que o Gokem Fez ali no triple kill Mas eliminado pelo MG MG em Norte Agora A dupla Que saiu contra Adriano Locão E Fefe Na realidade O Norte Foi eliminado O MG consegue a eliminação Pra cima do Fefe Ele vai tentar agora Buscar O Lucão Já tá ali O Lucão Já tá no pé Adriano Vai voltando O MG Vai tentando sair Será que ele consegue passar Você vê que o Lucão Não tem informação Agora viu Já imagina Adriano Tá cravado esperando Olha o que o MG Faz Consegue a eliminação E agora E agora O X1 MG contra o Lucão Ex-companheiros de equipe De um lado Os pitbulls do Marcinho Do outro Um excelente sniper Criticado por muitos E admirado por mais ainda Ali MG Será que ele consegue vencer Esse round Lucão Faz a sua movimentação Pela bifurca MG espera Olha a casa de máquinas Volta ali pra bifurca Volta a olhar a grade O Lucão é ligeiro Vem vindo Vem beirando Pode surpreender Passa na mira do MG Acaba não acertando O Lucão espera É que bala Olha o tiro Que o Lucão acerta Pra cima Do MG Meu amigo Olha isso Acerta E com isso 8 a 6 Que jogo É Realmente Que partidaça Você vê que Era um round absurdo Que o MG Podia vencer Mas o Lucão Com uma bala Acaba estragando Esse sonho Do clutch E tá aí A equipe da Imperial Aproveitando as oportunidades Aquele 2x4 Tá fazendo a diferença 8 a 6 Vão ter dois rounds Pra poder Mais dois rounds Pra poder finalizar Essa partida Vamos ver A equipe da BD O que vai trazer De diferente Aparentemente A equipe da Imperial Dá uma acalmada Agora É filhão Lá vem Lá vem Será que pega O matchpoint A equipe da Imp Será que consegue Trazer o sétimo round A equipe Da Black Dragons O cara É perguntando Que tipo de x5 É esse Filho É É diferenciado E o Zão Vamos ver O que vai acontecer Norte Consegue a eliminação Pra cima do Lucão Vai abrindo o caminho Pra equipe da Black Dragons Ele mata e volta Recoa Já tem Adriano Trazendo ali Pra cima do ar Ponta do igual Adriano ainda raja Volta Tenta sair do taco MG crava C4 no chão Goquinha pia Pega o Norte Consegue Recoar um pouco Ali o Adriano Aí Novais Vai fazendo a leitura Vai descendo Tem jogador ali Pra dar cara O PP Pode acabar conseguindo a eliminação Mas é o MG Quem fica com a kill 3x3 Tudo igual Toma ali Bala do Kaini Pra cima do Rilzão Adriano devolve 2x2 Novais Ali Tá miado Pra quem tá falando Tá narrando no barco Lógico Eu tô no meu iate Né pai Desculpa Desculpa Tá Tá Aí MG Novais Adriano E Goquinha 2x2 C4 Plantada Vem fazendo a descida Ali MG Cravou Tirou a mira Novais Já avistou Adriano Vem com tudo Pra cima MG Vai pintar No tamboguinho Vai Suiga com a eliminação Do Goquinha Vai segurando Vai diminuindo Vai reduzindo Tá aí Mais um round Dessa vez Nas contas da BD 8x7 Aí vai rolando Um avanço Sala de máquina Ali Esse último round A equipe da Imperial Tinha vantagem numérica Né Você vê que tanto Goquinha Quanto Adriano Conseguiram os primeiros Abates ali Mas depois Um trabalho fenomenal Tanto do MG Junto com o Novais Ali conseguem apontuar E ó Avanço Sala de máquina A equipe da BD Consegue garantir O bomb site A Vai ter o plant tranquilo Goquinha tá na região Da janela Tentando pegar Uma eliminação Por ali Ele tá aí Ó Goquinha Espera um pouco A C4 ainda não foi plantada Ele ainda consegue a eliminação Agora pra cima do Notch Z No mínimo do Pixel No mínimo do Pixel Ele consegue ali o kill Olha o Fefe Já consegue pegar ali O Rafão na rotação Goquinha amplia Pra agora Pra cima do Novais Já um double kill dele Pra NMG Uma granada ali Podia fazer o estrago Mas só quem tem a granada É o Heuzão Consegue o cair Na eliminação Pra cima do Goquinha Vem a tropa toda O Keane vai tentar segurar O Fefe Vem com tudo pra cima O Keane pega Primeira eliminação O Locão finaliza Ali o Keane O MG tinha caído Pro Fefe Match point Nas mãos da equipe Da Imperial 9x7 É podendo ser Viu que é que o Goquinha Enferra da janela Sozinho Cara ele consegue Três eliminações Na verdade Duas eliminações Acaba ainda dando Um HS varado Ranca 99 de HP ali Então realmente É um cara diferencial O Fefe também Fez um bom trabalho Ali Eu acho que a equipe Da ABD faltou valorizar Mais o Bombside Jogar mais em conjunto E ó Rola avanço O Fefe consegue Treinar por ali Ali Olha o Fefe Olha o triple kill Do Fefe A Imperial Pode finalizar Porque a C4 caiu Tentou buscar o 4K Acabou não conseguindo O Keane devolve Já sabe Pelo menos a C4 Rafão 2x2 2x2 Keane Rafão Adriano E Goquem Rafão Mãe da marca KN Pega a C4 Rafão Agora com um pouco Mais de HP Ele que vai fazendo Trabalho Mais à frente Ele que vai buscando Aí Adriano Jogadores Vem vindo pela Tupu Rafão Ligeiro Consegue pegar Adriano de costas Tudo Nas mãos de Goquem Esse clutch Ele vai voltar Para o Bomb Jogadores Vem descendo Desce o primeiro Quem desce É com a C4 O Keane Toma C4 Caiu 1x1 Rafão E Goquem Mais uma situação No 1x1 Ali O Goquem Rafão Goquem sobe Recu um pouco Tenta olhar Não sei se o Rafão Viu Se ele também Foi avistado O Rafão Faz ali a movimentação Pega a C4 Vai para o B Esse é o game Será que o Rafão Vai plantar Vai sair correndo Vai dar a volta Será que ele vai ficar Marcando ali do Bomb É o que ele vai fazendo Ele vai voltando ali Vai indo em direção Abfur Que espera o Goquem O Goquem vai avançando Será que é Gabala Unilateral Foi um jogo rápido Disputado Pelas duas equipes É Paldino Que partidaça Cara Eu acho que a BD Teve oportunidade De pontuar Que poderiam fazer A diferença no final E o Goquem Muito inteligente Paldino Você vê que no X2 Se posiciona muito bem Crava Pega o primeiro jogador Agora nesse X1 O talento individual Que é esse absurdo Não deu nem tempo Da gente dizer Que o Rafão Realmente o Rafão Abriu mira Na hora que ele viu O Goquem agachado ali Que ele foi buscar o HS Simplesmente o Goquem Muito absurdo Deu aquele kickscope E cara Jogaço Imperial mereceu essa vitória BD jogou demais também O Notch chamou muita responsabilidade O Rafão também Com esse sniper Já deu para perceber Que tanto ele Quanto o MG Vão puxar essa verdinha Que está fazendo a diferença E está aí cara Imperial consegue mais uma vitória Acredito eu Que vai dormir na liderança agora Esperar a produção Trazer a informação aí para a gente Mais jogaço Vai vai Imperial fica É a única equipe Com duas partidas E duas vitórias Aí vem em seguida Daquele bolo Vem em seguida De Vincit Rude Medellin A própria BD Então Estão ali Essas equipes com ponto A relevância E a Xtense Sem nenhum ponto Então fica A IMP na frente Com dois Jogam as duas vitórias Aí embaixo da IMP Todo mundo Com uma vitória E uma derrota E a Xtense Com duas derrotas Placar de hoje Medellin Venceu por 10 a 7 A Rude Na primeira partida Tivemos a Ice Vencendo a Vincit Por 10 a 6 10 a 6 10 a 8 Da relevância Em cima da Xtense E agora esse 10 a 7 Da equipe Da Imperial Em cima da BD Quinta-feira Dia 17 Às 18 Vincit Versus Medellin Black Dragons Versus Rude Relevância Versus Ice E Xtense Versus a equipe Da Imperial Será a partida Na quinta Viu Vinha Já já a produção Tá colocando aí O código pra rapaziada Que fica aí Aguardando esse momento Tão esperado Na noite Mas o dia Hoje Olha Não vou nem falar pra você Eu sei que a galera Gosta de código Tudo Mas se eu fosse Mano Código é o caramba Porque o que foi As partidas de hoje Foi sacanagem É e pra finalizar Com chave de ouro Essa partidaça aí E foi convencionante Da partida O Gokeng Quando ele entra no jogo Nesse mapa É double kill Triple kill Ele teve aquele Triple kill Absurdo na janela Só que aquele round Específico Acho que era Vantagem muito dele Ele pega o primeiro de lado O segundo também Bem rápido Agora aquele triple kill No bombsite A Sozinho Pau Dino Quando você Entra em partidas assim Que você vê um time Splitando um jogador Apenas Que você acha que Já tá tudo certo Que o bombsite Vai ser dominado E o cara Simplesmente Traz de volta O MG também Que apareceu Muito bem Cara Que partida Excepcional Mas aquela partidinha Ali da X-Denzy Contra a relevância E Pau Dino Também foi outra partida Que mano Com certeza Trouxe muita alegria E aí pros friends Crossfire A galera viu hoje Um jogo bom Tá aí O código da Kukri Vitoriosa SB181 F87 AF4C Hoje eu acho que Foi melhor do que A estreia Hoje o dia foi melhor Do que a estreia E a expectativa É de que Cada dia que venha vindo Seja ainda melhor Porque tem muita coisa Em jogo Mexeu no bolso Aí a parada muda Mexeu Aí muda e muito Meu irmão Aproveita aí As suas palavras Pra galera Nesse final Eu queria agradecer A presença de todo mundo Aí a gente tá sempre Buscando melhorar Eu tenho certeza Que hoje já foi melhor Do que quinta-feira passada Que seja Pequena mudança Mas tamo junto galera Conto com a presença De vocês aí na quinta-feira Mais um jogo Mais um dia De ótimas partidas Pra gente Agradecer a narração Do Pau Dino Sempre trazendo Uma boa narração Pra gente Tamo junto mano Valeu Dani Pelos comentários A precisão Muito obrigado Da companhia de todos Lembrando rapaziada A gente vai Tudo que vocês falam No chat Em relação ao feedback Da transmissão A gente pega É que tem coisa Que dá pra arrumar na hora Tem coisa que não Então a gente vai evoluindo Quinta-feira Vamos com certeza Estar cada vez melhor E junto com vocês A gente vai melhorando Sempre mais e mais Muito obrigado Pela companhia de vocês E quinta-feira Tem muito mais Valeu